Ó, alguém aqui tem algum palpite de quem é o Hitmaker da semana? Ninguém quer ser o Hitmaker da semana? Ah, tá. Eu, hein, gente. Bom... Você tem opiniões? Não. Não tem, Nick? Não. Fiquei saber que alguém teve uma visão, umas visões da Raven aí, né, mama? Mas da Mayara, bro. Até agora, foi duas, duas estrelas. Eu sonhei. Mayara? Eu sonhei. Em quem que você sonhou? Não, eu sonhei com a Evelyn. Sonhou que a Evelyn era... Nessa vez, eu sonhei o Evelyn e a Itália. A Itália pegou a dona do palco, eu peguei a estrela da semana. Agora só falta a Evelyn. Gente! Meu Deus! Tem como sonhar alguma coisa, Dom? É, eu também. Quem é dono do palco, pode ser Hitmaker também ou nem? Todo mundo pode ser Hitmaker. Não é mesmo sem pegar. Não interfere no jogo. Você tem chance, então. Até porque é uma questãozinha enxerar lá, né, Ana? Chique. Tudo pode acontecer. Vamos saber, então? Posso contar pra vocês quem foi? Sim. A pessoa que teve a música mais ouvida essa semana foi... A Una. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus do amor muito foda. Essa é minha música. Ó. Rebolando com clases. O que? Que que eu falei. Chique, hein? Chique, hein? Lana Del Rey do Funk. Ó. Ai, minha amiga. Quero dizer pra vocês... Parabéns, Lana. Não pode xingar inglês também não, hein? Não, ela fica só falando inglês aqui. Ela só ia... Ela só ia tom. Um programa bilingüe. Ó, pera aí. Vamos organizar aqui, hein? Ó a fofoca aí, hein? Vai tomar um? Vai tomar um? Claro. Vocês tomam um em qualquer lugar da casa. Eu quero dizer pra vocês que assim que as músicas saem, eu dou play em todo mundo aqui. Tá? Escuto e escuto muito. Tá bem. Todos maravilhosos, todos talentosos, todos hitmakers no meu coração.